Eu sou o Destro Não sei se vai olhar pra gente encostar lá, porque tá vendo ali, tá puta piscina, tá vendo? Tu vê pelo carneirinho do mar, tá ligado? Se te for pra ali, tinha ancora ali Opa, agora passa pra cá, passa pra cá Mantenha o rumo, você tem que pegar a manha de quando tu mudar de lado É, você tem que manter o remo, o M na posição, não, a gente tava certo Aí, mantém aí, mantém aí, depois a gente vira Aí, mantém aí O que que a gente se naufraga? Tá vendo que o cabo ficou lá? Tu fez essa curva, fez a curva pra lá Aí bateu uma rajada, tu precisa aliviar a vela O bagulho tá lá, tu virou Foi assim todas as vezes que eu virei, tá ligado? Mantenha apontado pra lá pra gente pegar Aí daqui a pouco ali a gente dá um bordo A gente dá um bordo ali Não tem nada de vento É, não Será que a gente dá um bordo aqui agora, já? É, vamos fazer o 360 Um 180 Manda pra lá um 360 Vamos navegar pra cá agora Vamos lá pro Gonzaga, cara Tá vendo aí do mar agora, né? A gente vai pegar vento bom agora Como tá o vento? Mantenha aí Esperar o vento encher a vela Daqui a pouco ele se anima Quantos nós? 0.1 Deixa eu dar um desligão aqui